Olá, este é mais um Música no Roll, projeto do Centro Histórico e Cultural Mackenzie e eu sou o Marcelo Meirelles. No projeto de hoje teremos Jane Torres, cantora e compositora de Dourados, Mato Grosso do Sul. Em suas canções, que têm influência em rock, jazz, soul, funk, samba, shot e baião, encontraremos temas relevantes ao cotidiano de todos nós. Teremos os músicos Simão Gandhi na guitarra, Sandro Moreno na bateria, Gianni Torres nos vocais e eu, violões e contrabaixo. Espero que gostem. Me libertei, pisei na grama e não postei. Como eu me sinto agora, eu juro que não sei. Criei coragem, fui até o meu quintal Na rua tanta gente, fora da rede social Todos juntos na calçada Tinha peixe e criança Estavam todos vivos Pra meu pesar e descontentamento Em tetos de cimento Um asfalto, um asfalto pra pisar Seu moço, que desgosto Não tenho o que curtir Não salvo vidas por aqui Seu moço, que tristeza Não tinha três amigos Fora da rede social Não tinha voz nenhuma Fora da rede social Todos juntos na calçada Tinha peixe e criançada Tinha peixe e criançada Num desfile vivo Seu moço, que tristeza De rezar e de contentamento Um pouco de lamento Mas com a vida pra levar Seu moço, que tristeza Seu moço, que desgosto Não tenho o que curtir Não salvo vidas por aqui Seu moço, que desgosto Não tenho o que curtir Não salvo vidas por aqui Seu moço, que tristeza Não salvo vidas por aqui Seu moço, que desgosto Não do que curtir Não tem o que curtir tivemos uma composição de Giane, Rede Social. Na próxima, mais uma composição dela, Lezeira. E deixe de lazeira que segunda-feira É feita pra dançar Requebra essa cadeira e deixe com joeira Que a vida é de rezar Vem de lá comigo e ouve E a ladainha que resolve o pranto Que a vida vale o tempo e nem te cobra tanto Pelo encanto que te dá Vem de lá comigo e ouve E a ladainha que resolve o pranto Que a vida vale o tempo e nem te cobra tanto Pelo encanto que te dá E deixe de lazeira que segunda-feira É feita pra dançar Requebra essa cadeira e deixe com joeira Que a vida é de rezar Vem de lá comigo e ouve E a ladainha que resolve o pranto Que a vida vale o tempo e nem te cobra tanto Pelo encanto que te dá Vem de lá comigo e ouve E a ladainha que resolve o pranto Que a vida vale o tempo e nem te cobra tanto Pelo encanto que te dá E a ladainha que resolve o pranto E esse foi mais um Música no Hall, projeto do Centro Histórico e Cultural Mackenzie. Espero que tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Obrigado.